Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim fazer um vídeo com 10 estereótipos que existem sobre os muçulmanos e eu queria desmistificar esses estereótipos para quebrar essas imagens erradas que as pessoas têm dos muçulmanos. Então se você quiser ver esse vídeo, continue assistindo. O primeiro estereótipo é de que nós somos fracas e oprimidas e obrigadas a tudo. As pessoas me perguntam se eu fui obrigada a colocar o véu, se meu marido me bate, se meu marido me obriga a fazer as coisas. E a gente não é obrigada a nada, a gente tem o direito das nossas escolhas, assim como qualquer outra pessoa. O direito de estudar, de trabalhar, de fazer as nossas opções na nossa vida. Então esse estereótipo de que a gente é fraca e oprimida, que a gente precisa de feministas nos defendendo, não é verdade. As pessoas ficam, nossa, elas precisam de liberdade e elas precisam disso, daquilo. Então a gente tem a nossa liberdade, a gente não precisa ser defendida, porque o véu é uma escolha nossa, sabe? A gente está feliz usando o véu, então não pensem que a gente precisa dessa defesa ou que nós somos oprimidas, tá bom? O segundo estereótipo é de que nós somos santas. As pessoas pensam que a gente usa o véu, que a gente é a madre Teresa de Calcutá, que a gente não comete nenhum pecado, nenhum erro, que não temos nenhum defeito. E a gente tem defeitos e erra como qualquer outra pessoa, não é porque a gente usa o véu que a gente... que nós somos intocáveis, que a gente não comete nenhum erro. Não, nós somos seres humanos normais e nós cometemos erros como qualquer outra pessoa, tá bom? As pessoas falam palavrão na minha frente e falam Nossa, Maggie, desculpa, Maggie está aqui, não pode falar palavrão. Gente, eu acho legal porque é uma forma de respeito, mas não tem necessidade. Não somos santas. Santas no sentido de... Vocês entenderam, né? Isso aí. Três. Ai, acho que esse é o estereótipo mais chato, é de que nós somos terroristas. Ele é o mais pesado, acho que o mais difícil pra todo mundo, porque, devido a vários atentados que têm ocorrido recentemente, as pessoas ficaram com esse estigma de que os muçulmanos são terroristas, porque uma minoria comete um erro e todos pagam por esse erro, né? Então, eu acho muito difícil, porque a gente é muito rotulado, né? E o Islã é uma religião de paz, uma religião que prega o amor ao próximo, prega a bondade. Então, essa pequena minoria que comete esses atentados terroristas são pessoas que estão interpretando o Alcorão de forma completamente errada, estão lendo versículos isolados, sem considerar todo o contexto do Alcorão. Então, não considerem... Vamos tirar esse rótulo, né? Eu acho que esse é o mais difícil pra todo mundo. Então, espero que as pessoas saibam diferenciar que terrorismo não tem religião. Terrorista é terrorista. E não existe terrorista muçulmano, né? Porque a partir do momento que a pessoa está cometendo um crime de matar, de tirar outras vidas, ela já deixou de ser muçulmana, de ser um criminoso mesmo. Acho que é assim que as pessoas têm que ver essas pessoas como criminosas, e não como muçulmanos terroristas. Tá bom. Agora vamos mudar o assunto, que esse assunto já foi muito chato. O quarto estereótipo é de que nós não sabemos nos divertir. Não é porque a gente não bebe, que a gente não vai pra balada, que a gente não sabe se divertir, né? Tem muitas outras maneiras da gente se divertir, de ir a partes, de ver a natureza, de tanta coisa linda na vida pra gente aproveitar, né? Então, não é só a balada ou a bebida que vai fazer uma pessoa feliz. Mas tem muitas outras maneiras de se divertir, e a gente sabe se divertir sim. Tá bom? O quinto é de que nós somos conservadoras e mente fechada. Eu acho que ainda mais pras mulheres, talvez por causa do véu, que dá uma imagem mais de seriedade pra gente, acho que as pessoas pensam que nós somos mais conservadoras, ou mente fechada, e isso também não é verdade, né? Não é só porque a gente cobre o nosso cabelo, que a gente cobre o nosso cérebro. Coisas diferentes, gente. A gente sabe muito bem, devoltei a discutir vários assuntos, e não quero que a gente seja mente fechada, não. A gente tá aí pra falar sobre tudo, qualquer coisa. É claro que as pessoas têm pontos de vista diferentes, mas isso não significa que nós somos mente fechada, porque a gente usou véu. Tá bom? Isso é... Não é uma verdade. Sexto estereótipo é que nós estamos sempre suando, ou com calor. Gente, isso também é chato, né? Tá 40 graus. Não, não, minha roupa é refrigerada por dentro, foi feita pela NASA. É claro que vai estar calor, né, gente? Se tá calor pra uma pessoa, tá calor pra todo mundo. Tá todo mundo com calor. Se tá frio, tá todo mundo com frio. É claro que no calor a gente usa roupa comprida, continua com roupa comprida. Talvez a gente vai passar um pouquinho mais de calor, mas é normal, mano. A gente até acostuma. Até protege um pouco mais do sol, e pra não queimar do sol e tal, né? Porque o sol direto na pele, eu acho que dá muito mais sensação de calor, talvez. E o sétimo estereótipo é de que nós não cuidamos dos nossos cabelos só porque eles estão cobertos e ninguém vê. Isso também não é verdade. A gente vai... Costuma, assim, ir a salões de beleza, cabeleireiros... Cabeleireiros não, cabeleireiras. Que tenham o ambiente fechado, que a gente possa fazer procedimentos no nosso cabelo sem que ninguém veja. Sem que nenhum homem veja, né? Mas a gente sim cuida do cabelo, faz hidratação, faz escova, faz tudo que uma mulher normal faz. A gente se cuida em casa também, se arruma pro marido o cabelo. Então a gente cuida do cabelo sim, viu? Não subestime as meninas que usam o véu pensando que, ai, nossa, você ainda deve nem pentear o cabelo. A gente cuida do cabelo sim, e cuida muito, viu? E o oitavo estereótipo é de que todos os muçulmanos são árabes e que todos os árabes são muçulmanos. Duas frases que não são verdade, né? Existem muitos brasileiros convertidos aqui no Brasil, atualmente, e as pessoas confundem muito, né? As pessoas falam, nossa, você veio de lá? Mas de lá aonde, né? A pessoa não sabe nem de onde que ela tá falando. Então nem todo árabe é muçulmano, e nem todo muçulmano é árabe. Existem muitos brasileiros, africanos, qualquer nacionalidade vai ter muçulmano, né? O islamismo já é a maior religião do mundo e ainda é a que mais cresce. Então, acho que dificilmente vai ter um país que não tem muçulmano, né? Então os muçulmanos não são só árabes, e também existem árabes católicos, árabes judeus, existem árabes de outras religiões. Não é porque a pessoa é árabe que ela é muçulmana. Ou então a pessoa confunde muito cultura com religião, né? Tem gente que acha que a gente não fala português, porque vê com o véu, assim, às vezes a pessoa começa a falar com mímica comigo, aí começa a responder normal pra pessoa, a pessoa fica com uma cara de sem graça. Não é porque a gente é muçulmana que a gente não fala português, então, enfim, eu nasci no Brasil, toda a minha vida foi aqui, minha família também é daqui, então as pessoas confundem muito cultura com religião. Até na área abessaudita, onde as mulheres não podem dirigir, muita gente pensa que isso é uma opressão da religião e isso não está em nenhum lugar da religião. Isso é uma lei deles, uma lei cultural que não faz parte da religião islâmica, então as pessoas confundem muito isso, cultura com a religião. É um país mais conservador, sim, é um país islâmico, mas essas leis não fazem parte do islamismo, é uma coisa totalmente cultural. Então, e o nono estereótipo é de que todo muçulmano ou árabe é rico. Eu não sei o que as pessoas cismam, eu acho que é da novela O Clone que surgiu isso, que a menina ficava... Eu acho que surgiu dessa novela que as pessoas pensam que todo árabe é rico e não, as pessoas têm todas as classes sociais, tem pessoas de baixa renda, de alta renda, tem de tudo, gente. São as pessoas normais, então não sempre as pessoas ficam achando, ah, mas você é rico, né? Ah, mas você não sei o quê. Somos pessoas normais que trabalhamos como quaisquer outras pessoas. Então, não fica pensando que ele veio de lá, ele é rico. Primeiro que se a pessoa veio de outro país pra cá pra tentar a vida é porque não estava muito bom onde ela estava, né? Então, eu acho que as pessoas têm que pensar um pouco por esse ponto de vista, né? Que a maioria dos imigrantes que vão pra outros países é porque eles querem uma vida melhor, né? Estão buscando trabalhar pra conquistar coisas melhores nas vidas deles e não que todo mundo é rico. Às vezes que é de fora, é rico, sei lá. Mas isso é uma ideia que as pessoas têm que quebrar porque não é verdade. Mais um estereótipo. E o décimo estereótipo, gente, é uma pergunta tão idiota que já me fizeram várias vezes. Se a gente toma banho de lenço, se toma banho de lenço, se dorme de lenço. Gente, o lenço, ele é utilizado apenas em lugares públicos ou que outras pessoas vão viver porque é pra preservar a beleza da mulher. Então, dentro de casa, a gente não costuma usar o véu. A não ser que venha um homem estranho na minha casa fazer alguma coisa ou venha amigos do meu marido, por exemplo, aqui fazer uma visita e eu vou usar o véu dentro de casa. Mas a gente não utiliza o véu 24 horas por dia como as pessoas pensam. Tem de quando a gente dorme de véu? Não. A gente usa o véu em lugares públicos. Por exemplo, nesse vídeo eu tô usando o véu porque muitas pessoas podem ver, outros homens podem ver o vídeo. Então, a gente preserva a beleza da mulher, tá? Mas a gente tira pra dormir, pra tomar banho, pra ficar em casa. Em casa a gente usa roupas normais, roupas curtas. Então, nós não usamos o véu 24 horas por dia. Tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Esses foram os 10 estereótipos que eu listei que existem entre árabes e muçulmanos. E espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá aí um joinha no vídeo, curte, compartilha, me segue nas redes sociais e vai me ajudar muito na divulgação, tá bom? Obrigada e até mais. Tchau!